Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica hoje em São Paulo e a gente vai conhecer uma das sorveterias mais clássicas é a Lasca. Vamos lá! Um oferecimento, Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. É uma das mais antigas de São Paulo, que ainda está de perto. O mesmo lugar aqui é o bairro do Paraíso, em São Paulo. E essa daqui está desde 1910 aqui. O que tem de bom aqui? A sorvete e a torta de sorvete com fruta deles. É tipo uma cassata que está aqui na Petrine, que é bem tradicional aqui. A gente foi sabendo que a sorveteria é desde 1910. Sim, agora vamos ver se está tudo estragado ou não, né cara? Bem provavelmente. A sorveteria é tri-vintage assim, tem até tipo, sei lá, os pirulitos Chaves aqui, tá ligado? Uns ursos, parece aqueles ursos de diversões. Doze pila, duas bolas. Mesmo que tu queira uma bola só, é doze pila casquinha. Mas eu sempre peço fora da casquinha, porque a casquinha é um nojo. A casquinha engorda. A casquinha engorda. A casquinha é o problema. Tu come na casquinha, né Fernanda? Com certeza. Não quer estar filmada? Estava escondendo alguma coisa? Aí tu paga ali, eles te dão uma fichinha muito vintage. Ah, sim, ficou parecendo uma camisinha, né? Estranho, né? E aí tu vai lá e toca pelo teu sorvete. Ô André, com licença. Adelino, eu tentei te filmar, mas... O André quis aparecer e eu estou na frente. O André quis mostrar a jaqueta nova dele. Isso é muito estranho, na real. Eu já comi esses de milho verde, porque parece que tu está comendo um picolé de milho verde. Dá um câimbra no cérebro. Parece que tu está comendo um troço salgado, mas não é salgado, é doce. Meu é damasco e creme russo, que é com fritas especializadas e creme russo. Tu pegou sorvete de vovô, assim? Peguei o abacaxi com manga, que é sabor do verão. E eu estou num momento fitness da minha vida. Gostei! Agora eu vou provar, nunca pra mim na vida, deixei pra provar no vídeo, o que é uma resina de uma casca de árvore. Que é de árvore? Não, é essa aqui, mano, que dá certo. Cara, é muito ruim. O que é muito ruim, cara? Sacanagem, sacanagem, que não pode ser certo. Mais uma pessoa enganada. Parece colombia, assim, uma árvore. Que ideia foi essa, cara? Prova aí, Fernanda. Que ideia foi essa, cara? Gente é diferente, é exótico Mas é ruim É péssimo Depois dessa que só tem que encerrar Alguém gostou do negócio Quer sacanear um amigo, pede o tal do Misk Os outros muito bons mesmo Mas esse aí é sacanagem Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Sempre que vai ter mais um vídeo Baixe o aplicativo ou acesse o site DeliveryMunch.com.br